Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, meu nome é Arlindo, eu queria agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no meu canal pessoal, eu sei que meu vídeo é muito ruim, eu sei que meu áudio é muito ruim pessoal tá, como eu já expliquei nos vídeos anteriores pessoal, eu não tenho condições financeiras no momento, mas quando eu estiver, quando eu estiver trabalhando pessoal tá, eu vou melhorar esse canal, eu vou fazer um serviço de qualidade para vocês tá, peço perdão a todos vocês pessoal tá bom, gente, gente, hoje eu vou fazer um ASMR pessoal, um cafezinho tá, uma bolachinha maisena pessoal tá, espero que vocês gostem, não esqueçam pessoal, por favor, deixa o like de vocês, compartilha esse vídeo pessoal tá, com os amigos de vocês, eu sei que o vídeo está ruim tá, eu sei é, mas é, no momento pessoal é isso que eu posso fazer, compartilha, deixa o like de vocês, compartilha, deixa o like, se inscreve no canal, tá bom pessoal, para ajudar o canal aí a crescer, valeu pessoal, vamos lá, bolachinha maisena, uma delícia pessoal, é uma delícia essa bolachinha maisena, um cafezinho, muito boa e aí e aí e e e e o pessoal pessoal como meu celular é muito fraco e o meu computador queimou eu não tenho como editar colocar uma capa bonita no vídeo então do jeito que eu gravo eu tô subindo o youtube pessoal sem corte sem nada tá sem capa infelizmente café é uma delícia pessoal eu amo café pessoal esse foi o vídeo de hoje tá não esquece pessoal fortalece o canal ajuda a gente aí deixa o like compartilha o vídeo que o que faz um canal pessoal crescer é você compartilhar e deixar o seu like porque quando você deixa o seu like o youtube vai recomendando esse vídeo para mais pessoas e a retenção é você de ouvido até o final eu sei que o vídeo tá muito ruim deve tá uma porcaria me desculpa falar assim pessoal tá mas não é porque eu quero não pessoal mas eu vou melhorar tá bom valeu o pessoal fiquem todos com Deus forte abraço valeu